Olha só, a ex-mulher de um jogador revelado no Goiás denuncia que sofreu agressões durante os seis anos em que esteve com ele. Ela publicou um vídeo nas redes sociais para encorajar outras mulheres e a repercussão foi imediata. O Eliton Soares fez muito sucesso nos anos 2000. Foi revelado no Goiás e vendido em 2007 para um time de Moscou, na época por 8 milhões de euros. Jogou no Grêmio, no São Paulo, em times da Espanha, Turquia e Dubai. Enquanto fazia sucesso nos campos, a mulher dele vivia um inferno em casa. Eu apanhava, estava machucada, mas postava uma foto bonita, chorando. Então assim, ninguém nunca imaginou, só quem acompanhou. E acredito até que para quem queira opinar é muito difícil, né? Porque é um susto, é um baque. Rafaela tinha marcas por todo o corpo. Ele chegou a quebrar o dedo do pé dela e arrancar os cabelos da modelo. A última briga foi no Réveillon de 2021, porque ela passou batom vermelho. Quando ele me viu com batom vermelho, ele começou a falar, você quer aparecer para quem? E quando eu vi que ele estava alterado, eu já chamei o amigo dele, falei, olha, eu vou pegar o carro e vou para o hotel. E nesse trajeto de ir pegar o carro, quando eu abri a porta do carro, ele já chegou por trás, já socos, eu já caí no chão, chutes. Nesse vídeo, o Eliton confessa que bate na mulher, o que o ex-atacante considera normal. Eu já te bati, né? Você falou que o homem tem que bater em mulher, velho. Se a mulher aprontar, o homem vai bater nela, sim. Não vai, só você que bate. Não, só eu não, né? Você e vagabundo. Você viu o tanto de gente aí que está preso? Tudo vagabundo. Eu nunca fui preso? Rafaela viveu seis anos com o jogador, sob agressões, ameaças e xingamentos. Nessa conversa, em que a modelo diz que vai ao clube denunciá-lo, ele ameaça matar a mulher. Nos Emirados Árabes, ela diz que pedia ajuda aos vizinhos, porque temia a repercussão. Eu acho que uma agressão contra a mulher, assim, de uma pessoa querida, porque ele era um jogador querido, entre os fãs do clube, eu acho que talvez se eu fosse na polícia, geraria, né? Não como no Brasil. É um pouco diferente, sim. É um país mais machista, né? Ela diz que perdeu as contas de quantos celulares dela ele quebrou durante as brigas. Era a primeira reação dele, esconder o celular, porque ele tinha medo da possibilidade de eu mandar mensagem para alguém, né? Contando. Então, já fiquei sem telefone, já escondeu o passaporte. A Rafaela chegou a registrar cinco boletins de ocorrência contra o jogador, isso de quatro anos para cá. Ela tem medida protetiva, mas o Eliton desobedece constantemente, mandando mensagens para ela e para a mãe dela. Um ano depois da separação, elas ainda vivem com medo. Todos os dias a gente trancou as portas. Eu não sei, eu tenho medo dele surtar, sabe? Ele já surtou várias vezes. Ela diz que trouxe tudo isso a público agora para encorajar outras mulheres. Eu recebo muitas mensagens, como que eu faço, como que eu saio. Eu fico até sem saber o que responder para ajudá-las. Mas eu acho que eu ter postado, só o fato de eu ter tido coragem, já ajudou muitas. Aconselha as vítimas na mesma situação a não acreditarem nas promessas de mudança. Bate, chora, pede perdão, volta, vamos viajar, vai mudar, vamos casar, igual o meu pediu, vamos casar, vamos ter filho, vamos ter uma família. Bate de novo, é um ciclo. E a única pessoa que pode encerrar é você, né? A mulher. Eles não tiveram filhos. Já faz um ano que ela pediu a separação. E diz que o jogador se nega a assinar. Embora ele seja livre, ela ainda não pode ser. É criminalmente falando, eu acho que ele tem sim que pagar. Não desejo mal, não estou desejando mal. Eu só quero que ele entenda que isso não se faz, isso não é normal.